20 anos na fila e o Palmeiras fazendo fila. Pra começar, Ney levantou e Leivinha baixou de cabeça pra dentro. 11, Leivinha! É difícil, mas numa academia o professor também se equivoca. Quem diria? Mestre Luiz Pereira não protegeu a bola direito. Ivan aproveitou pra dar os louros do empate para a Peri. E Luiz Pereira pediu a pauta. Só a mais fiel torcida para fazer festa num tempo tão triste para o clube. Como sempre, Edu foi como uma bala na direita e disparou. Brito tentou afastar. Nas coxas, 2 a 1 Palmeiras. Pior que marcar um gol contra a favor do arquival, foi aguentar o divino Ademir da Guia querendo passar a mão na cabeça. Lindo gol de Brito! E como aquele grupo se entendia, De Ney para Leivinha! Ele dominou, esperou o tempo certinho e devolveu para Ney chutar na saída de Ado. Dizer que o Leiva carregou o colega nas costas nesse lance seria um exagero, se não fosse a comemoração. Mas os palmeirenses queriam mais. Bola na área, eram dois nela. Então o Ronaldo achou melhor entregar a saideira para Dudu. Palmeiras 4, Corinthians 1. Resultado válido pelo segundo turno, que já dava a pinta do que aconteceria na final daquele paulistão. Eu liberaço o poder!